Tá ali, Zobá, pra... Tá ali, Zobá, pra... Tá ali, Zobá... Tá ali, Zobá, pra... Tá ali, Zobá, pra... Tá ali, Zobá... 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 Zobá... Tá ali, 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 Zobá... Amém. 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 Jizu Miyaboni, Agoto Ye, Makangjo de Bemudhi, Kangjo Sojo, Toto Net Dandor. Kandeya Do Ye, Poh Ma, Cheta Woy, Hopi Ban. Mimida Bilo De Kandeya Do Ye, Yesuban Dandara Adwe, Kangjo Chanda Devo. Kandeya Do Ye, 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 Arquí Theo Dei Na Ma Da Góta Tata, Lizza Na Ma Da Góta Tata, Góta Tata, deo Barbara de Sao Tata, Iyôkana Góji Póma Da men da desi de desi de desici de pais ANY Peis impactada Não? 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 Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?